Os sismos que afetaram a Turquia e a Síria podem custar à economia da Turquia mais de 84 mil milhões de dólares, representando 10% do PIB. De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, que cita um estudo feito pela Confederação Empresarial da Turquia, o impacto dos sismos só na Turquia poderá chegar a uma perda de mais de 84 mil milhões de dólares, quase 77 mil milhões de euros, representando o equivalente a 10% de toda a riqueza nacional. Segundo as contas da Confederação, os sismos do dia 6 deverão ter causado mais de 70 mil milhões de dólares em prejuízo nos edifícios residenciais e mais de 10,4 mil milhões de dólares em perdas no rendimento nacional. Os sismos afetaram de forma muito significativa 10 províncias do sul do país, onde vivem 13,5 milhões de pessoas, bem como na Síria, o vizinho da Turquia à sul. Os cálculos dos empresários baseiam-se na estimativa feita na altura do sismo de 1999, que matou 18 mil pessoas, cerca de metade do número até agora confirmado nos dois países, mas que deverá aumentar, já que continua a haver um número significativo de desaparecidos. De acordo com o relatório, os estragos à infraestrutura da Turquia, incluindo as estradas e as redes de energia, bem como nos hospitais e nas escolas, podem empurrar o déficit orçamental, para bem mais de 5,4% este ano, o que compara com a estimativa oficial de 3,5%. As estimativas dos empresários turcos são quase o dobro dos cálculos da Unidade de Análise Econômica da Bloomberg, que estimava o impacto em 5,5% do PIB do país. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, avançou que o governo tenciona reconstruir as habitações no prazo de um ano e reservou cerca de 100 mil milhões de liras, o equivalente a cerca de 5 mil milhões de euros, para medidas de alívio na sequência da destruição. Cerca de 33.179 pessoas moreram em consequência do violento sismo, que abalou na passada segunda-feira à Turquia e Síria. Os dois países foram atingidos por um terremoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.